Há muitas formas de consumir frutas e vegetais, e uma das formas mais divertidas é através dos smoothies. Olá, eu sou a Marina Thalita e aqui nesse canal eu compartilho receitas e insights para uma vida mais saudável e leve. Smoothies. Quando eu penso nos smoothies, eu lembro logo de um bowl colorido, cheio de nutrientes, com uma textura rica e cremosa. Os smoothies são bebidas à base de leite, leite vegetal ou iogurte, e levam sempre uma fruta ou vegetais. Os smoothies podem servir como uma refeição prática no dia a dia, já que eles são muito ricos em nutrientes, mas também podem servir como uma sobremesa super saudável para aqueles dias de calor. Além disso, é uma forma super divertida de oferecer frutas e nutrientes para as crianças. E a nossa primeira receita é um smoothie de frutas vermelhas com banana. Vamos utilizar somente três ingredientes. 120 ml de leite de coco, uma banana congelada, e uma xícara de frutas vermelhas congeladas. E então é só bater e servir esse smoothie que parece um sorvetinho na hora. Você pode, claro, colocar como topping frutas frescas, como banana, morango e até mesmo algumas castanhas, também fica muito gostoso. E o nosso segundo smoothie é um smoothie de beterraba. A dica é já deixar a banana e a beterraba cortadinhas num saquinho no congelador. Nós vamos utilizar meia beterraba congelada, uma banana, 200 ml de iogurte natural e duas colheres de sopa de cacau. E já sabem, é só bater e servir. E essa é uma ótima bebida para quem corre, para quem pratica atividades de endurance, porque a beterraba é rica em nitratos. E fica então a sugestão de um pré-treino ou um pós-treino super refrescante. Nossa terceira receita é um smoothie de cacau. Para os amantes de chocolate, eu começaria por essa. São apenas 5 ingredientes, todos eles bem simples. Vamos começar com essa base de banana congelada novamente. E vamos utilizar 200 ml de iogurte natural. E então é só despejar no liquidificador. 1 banana congelada 1 colher de sopa de cacau 1 colher de sopa de pasta de amendoim e canela a gosto. E então é só novamente bater essa mistura até que fique homogêneo e servir na hora essa textura maravilhosa que mais lembra um sorvetinho. Você pode colocar granola, banana ou o topping que preferir. Os smoothies são receitas versáteis que se adequam muito ao dia a dia saudável e podem receber também alguma dose extra de proteína como o whey protein ou proteína vegetal. Se adequam a diversas dietas e são realmente deliciosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link com as receitas estará aqui na descrição. E hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!